Uma jovem de 19 anos morreu ao cair de um ônibus na cidade de Simões Filho. No momento do acidente, o coletivo estava lotado e a porta traseira estava aberta. Em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, a morte da estudante repercutiu entre os moradores, que se queixam da forma que os motoristas de ônibus conduzem os passageiros. Quando eles pegam passageiros de lá, da rodoviária pra cá, levam até o mercado com a porta aberta, até pegar os passageiros saindo, subindo no mercado do Cia. Se o passageiro reclama? Se reclamar, já se está respeitando eles e quer chamar até a polícia para o passageiro. Camila dos Santos Francisco, de 19 anos, estudava dança na Fundação Cultural, no Pelourinho, para onde se deslocava todos os dias, às 5h30 da manhã. Segundo familiares, a estudante já havia reclamado que o ônibus com destino à capital estava sempre lotado. E hoje não foi diferente. Mas para agravar a situação, o veículo estaria sendo conduzido com a porta traseira aberta. E ao passar por essa curva, a jovem não conseguiu se equilibrar e caiu exatamente neste ponto. Na queda, a vítima bateu a cabeça no meio fio e morreu no local. Camila completaria 20 anos em julho e era filha única de seu Edivaldo. A família está toda abalada e não é a primeira vez que esses motoristas fazem isso. Meu irmão está aí de prova, ele estava falando aqui, que os motoristas andam aí fazendo o que querem aqui dentro de Simões Filho. Não tem uma fiscalização? Não tem fiscalização, não. Só tem essa empresa, é um monopólio. Essa empresa manda e desmanda aqui dentro de Simões Filho. A madrasta se emocionou ao lembrar que a jovem estava animada para abrir uma escolinha de dança no município após se formar. Camila tinha um plano de ser professora, eu vi um colégio. Ela estava se formando já, ela abriu um colégio para dar aula que ela gosta, ela fez balé, ela fez essas coisas todas. Conversou até com a gente, final de semana que ela foi passar lá em casa, ela falou com o pai, o pai falou assim, tudo bem. Qualquer coisa eu tomo um emprestado em banco, eu ajudo a arrumar a casa todinha para você fazer. A escolinha? A escolinha. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Foi de um ônibus semelhante a este que Camila foi lançada. Depois de uma perícia, o veículo foi levado para a garagem da empresa de transporte intermunicipal. Já estamos providenciando a ouvida de testemunhas que estavam presentes, que presenciaram o fato, enquanto que o motorista também já foi ouvido. Por enquanto ele fica em liberdade? Isso, isso. Ele vai responder em liberdade até o final das investigações, até se chegar a uma conclusão, se trata-se de um homicídio culposo ou doloso. Os familiares da vítima também prestaram depoimento e reclamaram da falta de assistência da empresa de ônibus. Vieram aqui só dar solidariedade, né? Despesa, sentido. Falou também que o motorista não tinha, assim, a intenção. É claro, eu também acredito que não deve ter tido essa intenção dele. E se precisasse de alguma coisa, que procurasse. Mas não deu nenhuma informação, assim, algum telefone, né? Para a gente estar em contato, alguma coisa. Só fosse falar e depois foi embora. Em março de 2010, no bairro do Estiep, o estudante Anderson Jacinto Bezerra, de 23 anos, teve uma morte semelhante à de Camila. A porta do ônibus estava aberta e ele caiu quando o veículo fez uma curva. A empresa Expresso Metropolitano enviou nota informando que lamenta o que ocorreu e que está apurando as causas do acidente. Disse ainda que já entrou em contato com o pai da vítima e se colocou à disposição para atender a família no que for preciso.